Gato Persa, um bichano calmo e afetuoso. Muito fofo e charmoso, o Gato Persa encanta os tutores com sua personalidade dócil e gentil. Além do jeito calmo, seu corpo firme, olhos grandes e orelhas pequenas ajudam a diferenciá-lo de outras raças de bichanos. Afinal, esse é um daqueles felinos que deixa traços de sua elegância por onde passa. Considerada uma das raças de gato mais antigas do mundo, o Persa é muito inteligente e adora ser o centro das atenções. Esse também é o tipo de pet que adora lidar com hábitos e rotinas, por isso tem se tornado bastante popular entre os tutores. Uma das características mais marcantes do Gato Persa é com certeza sua pelagem extensa. Ela é solta, quase esvoaçante e está por todo o corpo do animalzinho. Isso deixa o felino ainda mais fofo e charmoso. Os pelos de diferentes tonalidades contradizem o pequeno corpo do felino. Entre as condições que marcam o Gato Persa estão sua cabeça bem redonda, cauda curta e avantajada, além dos olhos grandes. E isso sem falar nas pequenas orelhas, com pontas redondas que aparecem em meio à pelagem. Esse felino pode chegar de 3 a 7 quilos, tem uma expectativa de vida entre 10 a 15 anos e o nível de fofura é muito alto. Geralmente é um gato saudável, cuja pelagem é fácil de cuidar, gosta de brincar, mia muito, se relaciona bem com criança, com a família humana, com estranhos e com outros pets. Curiosidades sobre este gato Considerado um animal sagrado no antigo Egito, o felino foi perseguido durante a Idade Média e levantou muitos questionamentos sobre sua criação. No entanto, a partir do século XXI, o bichano voltou à sua popularidade e se tornou um pet bastante requisitado. Bastante popular, o gato-peça também é conhecido por outros nomes levantados pela enciclopédia do gato. Entre eles, um que se destaca é Longhai. Para a variação de Color Point, o felino recebe o nome de Himalaio, enquanto a variedade Silver Trippied é conhecida como Chinchila. O gato-peça, embora exista há muitos séculos, pouco se sabe sobre sua origem. No entanto, especialistas afirmam que esses bichanos surgiram no antigo Império Persa, atual, Irã. A partir de 1900, muitos americanos começaram a importar gatos de raça persa vindos da Grã-Bretanha. Com isso, os bichanos se tornaram populares não só no país, mas em todo o mundo, principalmente nas tonalidades azul e prata. Mesmo com miados musicais e serenos, o gato-peça tende a se comunicar com seus grandes olhos expressivos. Portanto, o tutor deve estar sempre atento às expressões desse amiguinho. Segundo especialistas em gatofilia, o gato-peça nasceu a partir do cruzamento entre bichanos de raças como o gato selvagem europeu e o gato de palas, este descoberto na região do Mar Cáspio e na Ásia Central. E aí, gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre os gatos? Deixe o seu like. Curta este vídeo. Tchau, tchau.